oi pessoal vou gravar hoje uma nova filmagem aqui mas antes de se inscreva no canal rosinha sosa rosinha sosa youtube e apete lá no sininho para aparecer no filmar para vocês oi pessoal e a rosinha sosa youtube fica mais fácil para vocês encontram oi pessoal eu vou limpar aqui essa válvula aqui ó eu limpo essa válvula aqui que ela tá suja aí eu vou limpar ela como ensinar vocês como limpar essa válvula eu vou tentar tirar ela aqui aí você vai afrouxando assim ó e aí se ela não conseguir sair aqui você pega uma truqueza o alicate e vai tentar tirar ela tentar tirar ela com essa chave aí se ela não conseguiu ela tá saindo com a chave eu vou tentar é porque mas se quiser tirar aqui ó esse negócio aqui no lado do outro você vai tirar mais assim o jeito que eu tô fazendo assim pessoal fica mais fácil vou mostrar a vocês de pertinho para vocês poderem ver bem pertinho me peço não me ver não só preciso ver o que eu tô fazendo aí você vai tirar aqui ó ó ó você tirou nessa válvula aí você balança ela para ver se ela tem balança ela para ver se ela tem a colimão aí eu vou ensinar limpar ela essa bobininha aí você pega vou ensinar também tirar é limpar a válvula do pito na cama de ar e vai tirar a válvula aqui ó essa chave de válvula aqui ó é diferente das outras também porque essa daqui ó é diferente das outras tá de boca para lá e para cá diferente chave de válvula o que é uma chave de válvula caseira que eu fiz aí aí você vai ó você afrouxou a válvula aqui ó e aí você vai tirar a válvula do pito tá vendo a válvula eu vou pegar essa outra válvula de pita aqui ó dois válvulas e vai vindo pita aí você vai pegar uma garrafinha dessa garrafinha dessa pessoal aí você vai pegar e aí você vai pegar um óleo desse dois ter não é dois é dois tempos dois tempos você vai pegar um óleo desse ou dois tempos ou aquele óleo de mato de botar em mato porque esse aqui é um óleo de botar em motor de carro e motor de carro em roçadeira e moto e motor de moto aí você vai fazer isso você vai botar desse tantinho aqui o do óleo e aí você vai fechar aqui ó e aí você vai colocar a válvula ou ela tá suja chega ela tá preta tá suja mas não é quando você for comprar quando você for comprar uma mangueirinha dessa pessoa na rua ou para uma mangueirinha dessa na rua você pega a mangueirinha você balança ó você pega a mangueirinha você balança e se tiver essa rolimã aqui ó ó ó se tiver essa rolimã aqui ó ó ó se tivesse a rolimã aqui ó ó se tivesse a rolimã aqui dentro aqui dentro da dessa válvula quer dizer que ela vai encher quer dizer que ela vai encher o pneu da sua bicicleta ó ó ó se ela não tiver essa válvula, você é só enchendo e secando, enchendo e secando, enchendo e secando, porque não vai ter, não vai ter de sustentar o ar, porque o que sustenta o ar da sua bomba é essa rolimã, porque essa rolimã assim aqui, ela vai desce, ela tampa o buraco do ar da bomba descer, e se ela tiver suja, se ela tiver suja, ela não vai ter força de conseguir descer, pra poder tampar o ar, aí o ar vai jogar ela pra cima e o ar vai sair, porque tá suja dentro, porque ela vai tá suja, aí tá suja dentro dessa válvula, aí quando você limpar a válvula, ó, aí o ar vai sustentar, aí você pega e faz, aí válvula do pito, ó, válvula de pito, aí você coloca dentro, aqui dentro, fecha bem fechadinha a garrafa, e agita assim ó, e agita assim pra você poder lavar a válvula, pra válvula ficar boa, pra quando você botar o, ou botar na, na mangueirinha, e conseguir dar o ar, aí você balança assim ó, até limpar, quando limpou, assim ó, que já tá bom, aí você vai só, pitando, aí se você quiser deixar ela dentro do óleo, pra poder limpar bem, você pode deixar dentro do óleo, pra limpar bem, aí o resto do óleo, e se o ouvido pessoal tiver sem música, não, se o ouvido pessoal tiver sem som, é por causa do, por causa de música que tá passando na casa do vizinho, a música que tá passando na casa do vizinho, aí, o YouTube vai reclamar, aí eu vou ensinar vocês, olha se a válvula tá mais limpa, e a mostrar aqui, a válvula ó, a válvula ó, a válvula ó, a válvula da cama de ar, outra válvula, outra válvula, e agora a válvula do pitão, agora eu vou limpar ela, maluco, ela não tá balançando, ó, tá vendo, quando eu não balança, ela não tá balançando, ó, tá vendo, quando eu não balança, você dá uma assopradinha nela, aí você dá uma assopradinha nela, o óleo que tiver dentro dela, o óleo vai sair, e se você quiser colocar um canudinho fininho, pra não abrir mais aqui ó, aqui dentro ó, pra tirar a sujeirinha daqui ó, sujeirinha daqui dentro, você pode botar, eu vou pegar pessoal, um cotonete desse ó, mas o cotonete ele não vai até o final não, porque, vou tirar um pouquinho aqui ó, um pouquinho aqui do algodão, porque aqui ó, é fechado aqui, nesse canto aqui ó, é fechado pra rolimã não, não cair, não sair, e aqui também ó pessoal, é fechado também ó, pra rolimã não sair, porque esse negócio aqui é da grossura bem fininho, pra rolimã não cair ó, não cair, ó pessoal aí, ó pessoal aí, você pega um palito, coloca o palito aqui dentro ó, tem que colocar um negócio bem fininho pessoal, bem fininho mesmo, pra não abrir esse buraco mais, porque se você abre esse buraco mais aqui, aí a rolimã vai cair, ó a rolimã aqui, vamos ver se ela dá pra vocês ver, a rolimã aqui ó, tá vendo a rolimã ali, dá pra vocês ver a rolimã ó, é uma rolimã que tem dentro da vava, pra sustentar o ar, aí você vai só, limpando ó, olha o monte de sujeira na, nela ó, olha como sai o palito sujo, aí isso daqui tudinho, vai sustentar o ar, vai sustentar o ar da bomba, vai sustentar o ar da bomba todinho pessoal, isso aqui, deixa eu ver agora, tá balançando, mas tá sustentando ainda, não é pra sustentar, é pra ela ficar solta dentro, solta, porque se ela balançar, aí vai ser rim pessoal, e aí Vamos lá. Agora pessoal, vou pegar a bomba aqui e vou colocar um pouquinho de óleo. Na bomba você usa óleo de carro, óleo de moto, óleo de botar em máquina. Você nunca pode botar óleo de comida, porque se você botar óleo de comida, vai amarrar. Está derramando todinho aqui. Fazer assim fica mais fácil, pessoal. Coloca aqui com a cabeça para baixo. E coloca aqui ó. Vou limpar aqui ó pessoal. Aí, eu vou limpar aqui. Aí aqui pessoal, você vai fazer isso. Tem bem pouquinho aqui dentro. Aí você vai aqui no buraco, se você quiser abrir a bomba, você abre. O que quiser ó, aí você coloca um pouquinho aqui. Aí depois aqui ó pessoal, você vai colocar um pouquinho aqui ó. Poder a bomba dar pressão. Vamos ver como ela vai ficar. Aí ela vai ficar com a pressão pessoal, mais mola ainda ó. Tá bem molinha a bomba pessoal. Bem molinha mesmo. Agora pessoal, vamos botar a válvula para ver. A válvula sai a mangueira, só a válvula. Vamos botar aqui ó. o rocheio ver agora fazendo de jeito joga no ar para poder limpar para poder limpar a válvula limpar se a válvula tá suja se a válvula tá suja eu tirei tudo para limpar e ainda ficou coisa de fazer tava isso aí a pessoa faz isso não bota óleo para poder jogar com a pressão jogar para cima e limpar a válvula outra paninha aqui ó ó ó ó limpa mais a fava vamos ver agora tá vendo tá jogando o ar para cima pessoal jogando lá para cima acordar do meu dedo saiu tá vendo a sujeira que tinha dentro que é mesmo de sujeira dentro pessoal aí mais sujeira não tá vendo você tá vendo a válvula ó quando você dá pressão ó você desce ó a válvula desce para baixo a válvula desce não a válvula fica para cima para cima quando você dá pressão assim ó quando você dá pressão assim ó a bomba sobe para cima e fica e fica soltando aquela sujeira todinha para cima agora vou colocar a mangueirinha pessoal a mangueirinha aí você não precisa tirar a válvula para botar a mangueirinha não pessoal não precisa não é só encaixar ó olha para você e encaixou a mangueirinha pessoal e pronto não precisa tirar bom a bomba para a válvula para encaixar a mangueira vamos ver ver se ela vai dar certo vou encher essa cama de ar aqui se ela não tiver furada ela enche se ela tiver furada ela não enche ó eu vou colocar a válvula para você ver ó a válvula a válvula aquele espírito que você joga fora aquele espírito que você joga fora você já aproveita ó e coloca aqui ó e vai só arrochou eu vou tirar isso daqui agora eu vou encher o pinho se tiver furado se a cama de ar tiver furada ela tiver furada ela não vai encher não se ela não tiver ela vai encher vou baixar aqui mais para vocês poderem ver vamos ver depois dessa limpeza será que a mangueira a coisa vai botar o ar para trás vamos ver e não voltou o ar para trás tá vendo quer dizer ficou boa ó ó ó ó vamos ver onde a cama de ar tá furada a cama de ar tá furada num canto aí por isso que ela não enche e isso e isso is ó ela não voltou lá pra cima quando a válvula quando a válvula tá estragada quando eu fiz a limpeza quando eu fiz a limpeza na válvula a válvula não tá jogando pra cima a válvula tá boa e a cama de álcool já tá cheia é só vocês fazer a limpeza é você fazer a limpeza na válvula do pito e fazer a limpeza na válvula da bomba aí vocês só encher o ar não vai não vai voltar para trás não é isso aí pessoal quem gostou aí se inscreve no canal deixa aquele joinha lá até o dia pessoal show pessoal show pessoal até o dia